Dona Almerinda da Silva completaria 82 anos de idade quarta-feira. Ela morreu depois de sofrer um infarto, enquanto visitava parte da família em Longford, na Irlanda. O país fica na Europa, a 9 mil quilômetros do Brasil. A filha de Dona Almerinda conta que a mãe viajou para tentar se distrair, depois de perder vários parentes num acidente de carro. Minha mãe foi uma pessoa muito guerreira, muito guerreira mesmo. Passar o que ela passou, são poucos que suportam passar. A morte dela abalou os moradores da Vila Formosa, bairro da região leste de Anápolis. É que a idosa é bastante querida e coleciona histórias inusitadas. Uma delas é a criação de dezenas de crianças da vizinhança. A família de Dona Almerinda era tão grande que acabou dando nome à praça que fica em frente à casa dela. Negra, de personalidade forte, a Dona Almerinda morava nessa casa aqui há 40 anos e chegou a chefiar uma família de 32 pessoas. Como a casa era muito pequena, essa praça aqui acabou sendo o quintal, onde as crianças brincavam, os adultos se reuniam nos fins de semana, em datas especiais. E essa praça aqui na Vila Formosa acabou ficando conhecida como a Praça dos Pretos. Um apelido muito carinhoso e que fez história aqui. A Dona Osmarina mora aqui na região há 50 anos e acompanhou essa história, né? Eu sofri muito porque todo dia eu esperava ela. Eu abria a porta, corria, olhava a ver se ela tinha chegado. Porque a Dona Almerinda, vou falar pra você, era uma vizinha excelente. Todo mundo gostava? Todo mundo gostava. Deles tudo. Mas a tristeza pela morte da matriarca ficou muito maior quando a família soube que trazer o corpo dela de volta ao Brasil custaria quase 50 mil reais. Muito caro. Então a gente não tinha de onde tirar. Então minha prima teve a ideia de pedir ajuda na internet, né? Porque a gente é de uma família simples, mas trabalhadora. Mas assim, pra arrecadar esse dinheiro todo, é muito difícil. O corpo deve chegar ainda nesta semana. Além dos vizinhos e até desconhecidos que se sensibilizaram com a situação, o governo de Goiás também ajudou a pagar parte das despesas. Assim, Dona Almerinda vai poder ser enterrada na cidade que a acolheu e de onde tirou o sustento de toda a família. Minha mãe não desistia de nada nunca, né? Ela punha a gente pra cima também.